A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. TURKISH KRIE Olha que panha gelada O prenderam tudo Não é buona essa barba da morar Olha que barba é piu turco É, mas a parte é turco Qual é? Palazana Olha que barba é? Ah, é o rapido? Ah, é o rapido? Ah, sim Bom, vai Certo Você estava escrito que vocês quíeres na casa do Expo? Não, a parte dos chef k Não, 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 ela é com a U Você fez algo com a E E a A Não, foi com a E O que é isso? Basívia! Ah, esse é o sete! Ah, não é muito grande! Não é muito grande! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.